Gente, começando mais uma fase da praia. Gente. Stone Shop. Uhul! 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 Eu acho que tinha mais que uma esquerda aí. Eu passelei. Uhul. Uhul! Uhul! Uhul. Uhul! Uhul! Eu vou sentar para quebrar isso aí, não precisa estar. Editei aí. Saiu esse barro? Eu vou falar assim. O que é isso? Ah, bem. Isso aqui é um cheio. Cora. Show me ass. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bicho, praia. Próxima fase te dá o terror. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.